Como surgiu a ideia de receber a novela no TV Chaminhos HD? Quem faz as vozes da novela? Isso é muito legal. É muito legal de falar. A parte mais importante. Sim. Quantos capítulos ao todo vai ter a novela? Oi, gente! Merry Christmas! Oi, gente! Tá vendo essa neve caindo aqui? Vai ter neve na edição? Vai ter neve na edição? Não! Talvez uma hora pode ter, né? Oi, amores! Como é que vocês estão? Tá começando agora o especial pra vocês. De 200 inscritos e de Natal pra vocês aí que curtem o canal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo a gente tá suando pra fazer. Vocês têm noção do quanto que é sendo cachorrada isso aqui, tá? Gambiar, não esqueci. Eu queria poder mostrar pra vocês. Que ideia? Enfim. Mas deu certo. Só que eu vou falar pra vocês rapidinho se a gente começar a responder as perguntas. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu? Olha só. O celular de Eduardo tá com o botão quebrado. O botão de liga e de liga quebrado. E a gente foi gravando o dia inteiro a novela, gravando, gravando. E quando a gente foi gravar a última cena, o celular dele chegou. E a gente foi gravando. E a gente ligou. Zero por cento. E a gente não tinha que fazer. Porque a gente tentou de tudo. Tentou ligar. Tentou tacar no chão. Tocou na perna. Tocou no mar. Tocou no mar. E tudo. E não funcionava, gente. Não funcionava. Não ligava. A gente ligou no negócio de reset. O pessoal dele é terno. Tentando recuperar. E não conseguiu recuperar. Aí eu levei ele na assistência técnica. Na assistência depois do camelô. Aí o camelô consertou. Por um valor X. Eu vou falar que ela foi muito ruim. Falou isso, não? Aí depois disso. A capa que ele me vendeu. Que o amigo dele vendeu. O que acontece? Acabou afundando mais ainda. O botão power. E nisso que botou um power que ficou ruim. Desligou. Fui pra praia. Descarregou o celular. Aconteceu o mesmo erro de antes. E aí nesse erro eu tive que consertar sozinho. Eu baixei um programinha que consegue resetar. E fazer várias bodegas ali no celular. E consegui reiniciar ele. E agora ele não pode mais desligar. Inclusive o celular que tá afundando especial aqui. O carregador ali. Que a gente já tem um valor de risco. Então. Foi isso que aconteceu. E por isso que esse especial demorou um pouquinho. Pra chegar na mão do Drake. Mas chegou. E sair daqui. Chega depois da mão de começar. É. Drake. Pra quem não sabe. É o dono do canal TV. Chamada ZHD. Que tá reprisando a primeira temporada da novela. E que vai reprisar a segunda. Em março. Quando acabar aqui. Isso. Fiquem ligadinhos. Aqui no canal. Ou lá no canal. Se vocês estiverem assistindo pelo canal do Drake. Esse especial vai passar de 25. E esse especial vai tá aqui. Vai tá no nosso canal. E no canal dele também. Tá? Vou editar a diferença. E é de ser vendo que vocês gostam. Tá? Ah, mas tá tudo justo. Meu amor. Pera. Então. A gente vai responder as perguntas que vocês deixaram pra gente. Vamos lá. E a primeira. É. JR Produções. JR. Vocês se inspiraram em alguma história. Essa daí eu vou deixar pra ele. Porque ele quer contar a história. Eu acho que isso é um livro. É. Não é uma história específica. A nossa novela. Ela assim. É composta por inspiração. De vários artistas que a gente gosta. E do nosso amor por fazer o que a gente faz. Eu acho que todo mundo que conhece a gente. Conhece a tradição. Sabe que a gente ama fazer o que gosta. E cada personagem tem uma história diferente. A gente começou com a história. Como muitos sabem. Da Val e da Luzi. Depois da Leandro com o Leonardo. Essas duas brincadeiras. Se juntaram numa brincadeira só. Numa história só. E aí. Formou o que tá. Agora pra vocês. A novela maravilhosa. Já na segunda temporada. Com as histórias que a gente sempre incrementa pra vocês. Começou tudo bem. Bem. No WhatsApp. Bem amador. E aí. Resolvi escrever um roteiro. Falei que eu queria escrever um roteiro. Porque a gente tinha. Porque a gente tinha que fazer a novela. Aí ele ainda concordou. A gente começou a montar. Criar ideia. Produção. Criar tudo. Comprar as coisas. E até que gravamos o primeiro capítulo. E vou falar pra vocês. Que até o último segundo. Eu não achei que fosse acontecer. Porque eu não acreditava. De verdade. Eu não acreditava. Aí ele começou a falar. Vamos comprar peruca. Vamos comprar o que, Mori? Eu tenho que saber. Pra fazer a luz e a mal. E assim. Porque a gente já tinha. Todo um personagem montado na cabeça. Porque a gente já fazia esse WhatsApp. Então assim. Foi uma loucura. Mas deu certo no final. Foi muito legal. Assim. A primeira temporada. Eu acho que assim. No canal tá muito exposto pra vocês. Como foi pra gente. Foi aquela diversão. E o que vocês veem nos diários. É exatamente o que acontecia. A gente ria muito. A gente só ria. Várias vezes a gente cansou. De tipo assim. De ficar o dia inteiro. No primeiro dia de gravação. Não sei se você conheceu isso. No primeiro dia de gravação. Quase não saiu nada. A gente quase não gravou nada. A gente só ria o tempo inteiro. Fez brincadeira. É. O primeiro a gente gravou. Não vai fazer dois anos. No dezembro de 2015. E aí. Todo esse material. Tanto o conteúdo. As cenas. A interpretação. Quanto a fotografia. Eu não gostei de nada. Não gostei de nada. Ficou bem ruim. Ficou bem ruim. Aí eu usei essas poucas. Esses fragmentos. Nem de nem um minuto. Para fazer as chamadas. Os vídeos das chamadas. E aí. A gente voltou. Parece que em janeiro. Para gravar o que realmente virou o primeiro capítulo. Sem ser o piloto. Foi o primeiro capítulo mesmo. E aí. Foi daí para... Já deu certo. Deu certo. Mas assim. Já teve um dia só. Foi um dia. Mas um dia só. Que a gente ficou. Tipo. O dia todo. E a noite. Tomou até gravando. A gente parou de gravar. Seis horas de noite. Seis horas. Para assistir Floribela. Vamos assistir. Vamos maratando a Floribela. A gente não viu no primeiro episódio. A gente não viu o primeiro episódio. Nem o primeiro episódio de vídeo. Você vai falar pra você. É verdade. Vamos lá. É. Segunda. TV Tutoriais. Como vocês fazem para a sobrancelada? Você ficar branca. A sobrancelada. Legal. Foi mais legal. Ela viu. Então. A gente não sabia como ia fazer isso. O Eduardo sempre teve assim. Como eu também. Sempre tive um personagem da avó montado na minha cabeça. Só que o que acontece. Para a avó é muito mais simples. Gente. É coisa fácil. É roupa assim. Brega. E uma peruca. E só. É isso. A avó é isso. É isso. E a avó é muito mais personalidade do que aparência. Entendeu? Então não tem muito o que fazer. É só botar a peruca e a roupa. A luz é. Personalidade e aparência. E aparência é muito. Bem montadinha. E a gente tinha essa preocupação. Tipo assim. Como é que ia fazer a luz e ficar bem do jeito que ele pensava. Porque até eu chegar um dia ele achou que estava bom. Demorou um pouco. Sempre tinha alguma coisa assim que ele não gostava. E faz parte. O personagem dele tem que gostar. E aí a gente comprou a peruca. A gente montou. Pensou em roupas. Só que. A sobrancelha foi um problema. Porque no começo a gente botava sombra branca. E aí não ficava legal. Ficava branca. Mas não ficava do jeito que ele queria. E não ficava legal também. Não fotografava legal. E aí ele falou. Ah tem uma base aqui de sobrancelha. De pele. Base de sobrancelha. Tem base aqui. Aí eu falei. Tá. Então traz pra gente ver como é que vai ficar. Trouxe e passei. Ele falou. É isso. É isso que eu quero. Então hoje em dia a gente passa a base na sobrancelha dele. E passa um pouquinho de sombra branca também. Só pra ficar um pouco misturado assim. De branco com ouro. Tem o telefone tocando. Só um minutinho. Um pouquinho de... E aí foi isso. A gente... Aí chegou onde ele queria. Que era um tom mais loiro. Porque ela era loira. E a gente queria passar aquela... Aquela pessoa. Aquela velha que quer ser nova. Que quer ter tipo... Tudo aquela coisa. Bem piriguete. Bem piriguete. Aí a gente falou. Então é isso. A gente chegou num ponto que ele gostou. Eu falei. Finalmente. Porque ele é muito chato. Muito exigente. Mas é isso. Aí chegou no ponto que ele queria. E hoje em dia a gente é bem simples. A gente só passa a base na sobrancelha dele. Fica maravilhoso. Vamos pra próxima. Três. É da Bruna Pereira. Ah, um beijo. Pra todo mundo me mandando pergunta. Que eu esqueci de fazer isso. Como surgiu a ideia de... Exibir a novela no TV Chamadas HD. Nesta terça, oito e meia da noite, o TV Chamadas HD vai fazer vocês viajar em um mundo cheio de aventuras e magia. Uma chácara onde tudo pode acontecer. Oi, gente. Estamos começando mais um caso de família. Você quer descobrir o que vai rolar? Thomas, você é meu único amigo desse lugar. Thomas, acorda. Porque eu não sei se eu ia namorar com você. Então fique ligado. Porque nesta terça, uma novela de Sérgio Augusto. Uma linda história para reunir toda a família. Chácara Quieto. A nova novela do TV Chamadas HD. Fala, galera. Meu nome é João Marcelo. Hoje eu trouxe uma irmã aqui, Bia, para gravar um vídeo comigo. Que a gente vai fazer a... Obrigada! Entendeu? Só para falar. Hoje a gente vai gravar a tag Irmãos para ver quem se conhece melhor, né? Vamos para a primeira pergunta. Quem é mais velho? A criatura aqui, né, gente? A pessoa que tem 20 anos. E o outro é... Qual a apelida entre vocês? A gente não tem, né? A apelida? A gente não tem, né? É... Assiste mais vezes. Qual a comida que seu irmão mais gosta? De carinha, de colher. Vai! Agora você pode assistir os capítulos de A Descoberta na página oficial da novela. Acesse www.facebook.com barra webnovela descoberta e fique por dentro das emoções dessa incrível história. Acesse www.facebook.com barra webnovela descoberta e o prazo de A Descoberta na página oficial da novela. Agradecemos a todos os colegas de trabalho espalhados por todo o país. Esse é o jeito DENER de ser. DENER TV. Há oito anos, você nos assiste. É, três. É da Bruna Pereira, é essa. Ah, um beijo pra todo mundo dando pergunta, tá? Que eu esqueci de fazer isso. É, como surgiu a ideia de exibir a novela no TV X-HD? Ah, essa ideia foi que o Greg, ele é amigo do meu amigo Rogers, tá? Esse é o meu amigo Rogers, ele trabalha com edição de vídeos, chamadas e aberturas, né? E cenas de novela no canal dele, que é o Mundo da TV, que também é o nosso parceiro. E ele também já fez várias narrações pra capítulos, pra chamada do Facebook, né? Os vídeos no Facebook, a divulgação do Facebook, ele fez a narração. E aí, ele conhece o Greg já há alguns anos, acho que uns dois anos, né? Ou pode até ser menos, não sei, do TV X-HD. E aí ele falou que adorou e que cria meu contato, já deixei meu contato, pra poder reprisar a novela e ser parceiro do meu canal. Aí eu aceitei e adorei, fiz amizade com o Greg, que já tinha amizade com o Rogers. Aí a gente começou a falar, aí eu mandei todo o arquivo pra ele, todos os arquivos. A gente decidiu que ia reprisar e é isso aí, tá? Até agora. É com ele mesmo essa parte, gente, eu não sei muito não. Porque é como eu falei, eu fico com a parte, na verdade, mais fácil, entendeu? A parte mais burocrática é com ele, que é tipo Simone e Simário. Só Simone que fica a parte fácil, ele com a Simone e Simário e fica a parte burocrática. Eu não fico com a cabeça pra isso. Quarta pergunta. Play novelas, beijo. Já existiu alguma briga no elenco? Já. Muita mentira, gente, não existiu, assim. Briga entre a gente com relação à novela? Não. Nunca, entendeu? Isso aí, por causa da novela, não. Nunca, porque assim, a gente não traz os problemas de fora pra dentro. Muito pelo contrário, a gente prefere tirar eles de lá. Porque senão a gente não trabalha bem, a gente não atua bem. A gente não... Teve uma vez que a gente ficou meio mal um com o outro, a gente prefiriu até nem gravar. Entendeu? Deixou passar. E... É... Porque não fica legal, tipo, vocês vão perceber se a gente estiver brigados. Não dá pra fazer isso. Não dá nem um pouco. Não tem clima. Não, não, não tem... Não é... Qualquer coisa já atrapalha. Então a gente prefere não fazer... Nunca aconteceu de a gente brigar dentro da novela ou por opiniões diferentes. Muito pelo contrário. A gente discute muito pra poder chegar numa opinião que os dois concordem e acham legal. E botam na novela e ficam certinho. A gente consegue se respeitar. Muito, é. Saber que cada um tem a vontade do outro. É. O jeito de um acaba quando começa o do outro. Isso é normal. Exatamente. E aí a novela tem, em todos os sentidos, a cara de nós dois. A gente protege muito, entendeu? De qualquer coisa. A novela é uma coisa... Essa novela é uma coisa muito sagrada pra gente, entendeu? Projeto... Porque é uma coisa que surgiu do nada e que trouxe todos os sonhos. E surgiu junto praticamente com a nossa amizade. Praticamente. Porque essas brincadeiras da Valda Luz que vocês veem na novela são nossas. A gente fazia antes, entendeu? Teve brincadeira de cigarro e a gente ficava assim. Na escola era assim. No plaza a gente ficou. No plaza. Todos os lugares a gente sempre foi muito de brincar. Nossa amizade é baseada numa coisa chamada brincadeira. Verdade. O tempo todo é muito difícil eu estar com o Eduardo e ela estar com ele. A gente não fazer uma brincadeira, uma gracinha, uma firula. Uma fuleiragem. Uma fuleiragem. A gente é muito matreiro. Muito matuto, se tiver que chato. Então assim, é muito... Nunca existiu briga no elenco. Existiam brigas assim, entre a gente, fora, né? Tipo, não brigas também. Isso nunca interferiu. Nunca, jamais. Porque a nossa relação é assim, né? A gente tem... É muito difícil a gente ficar, tipo, brigado. Acontece, claro. Como qualquer outro tipo de relação, mas... Bisteira, acontece. Quinta. SBT Novela Social. Beijo. Já rolou um namoro entre pessoas de elenco? Sim. Corta. Sim, gente. Já existiu, tá? Já, mentira. Tô brincando. A gente brincou muito disso, né? Mentira, existiu sim. Tô tentando descarar a dor. Porque ele terminou comigo. Falei pra ele, Eduardo, vamos tentar. Ele falou, não. Eu acho que... Aí eu falei assim, isso aqui é novela, cara. Não quer misturar pessoa com coisa, não. Foi grosso, me bateu. Beijei uma vez, gostou. Me bateu. E aí eu falei... Me bateu. Algumas vezes. E disse depois, foi pro carinho. Pra você entender que não vai dar certo. Por isso ela só usa a blusa assim, né? E aí eu entendi. Tô só a menina da novela. Tô só a roupa de... Enfim. Então, mas nunca aconteceu, não. Nem entre mim e ele, porque ele é bichona. Bicha demais. Muito bicha. Aparelha mesmo. Eu não faço o que eu posso, né? Não veio até mim o gosto de... E nem entre mim e o Vitor, nem entre ninguém. A gente não tem... Não, tô falando do elenco. Não tem só eu e você no elenco. Não teve relação, entendeu? Tipo, ninguém se relacionou além da amizade dentro da novela. Ninguém mesmo. Nem ele, nem... O beijo foi totalmente técnico. Nem o Vitor, nem a Ana. Ninguém que participou entre a gente nunca teve. Todo mundo é amigo. Amizade de amigo. Sim, amizade muito amigo mesmo. Eu tenho você e o amigo. Ah, aqui. Agora são perguntas que a gente meio que fez, tipo, criou entre a gente pra poder responder pra vocês. Que eu sei que são dúvidas que vocês têm, mas que vocês não perguntaram. É, que perguntam de gente de fora perguntam e os nossos amigos também. Sim. Quem faz as vozes da novela? Isso é muito legal. Isso é muito legal de falar. A parte mais importante. O que importa é o importante. A gente... Eu tenho um irmão que chama-se... É... Carol, pode falar disso. Tem um irmão, o Caio. E o Caio, assim, ele adora. Ele brinca muito com a gente sempre. Desde antes, entendeu? Verdade. Ele adora. Aí, ele vem chorando, né? Eu acho horrível. Só que ele não tem gorro. Ele tinha 10 anos? Ele vai usar tudo que eu. Eu tenho 18, ele tem 13. Vamos ver se vai aparecer. 13 anos. 13 anos. E eu que tenho 20, parece eu ter 10. Fala pra gente, deixa ele aparecer na frente, porque eu não sei ninguém. Agora é o momento dele. Fala pra ele um pouquinho. Fala pra ele o que você acha. De fazer voz? É. Eu acho uma merda. Olha pra lá, não sei o que você quis. Porque eu gostaria que me pagasse. Fala mais aí. A gente é paga. Eu gostaria. Mas não... Conta pra gente. Então, gente, é. Isso pra aparecer. Mas eu acho que é muito legal trabalhar com vocês. Desde antes, né? Quando vocês faziam só áudio brincando. Eu sempre brincavo com vocês. Ele quer agência. Faz agência. O Ojo. O Ojo também. Faz o Ojo. Ah, é meio mais tuberculoso. É. Oi, tudo bem? Eu tô ótimo. Olha, eu tô aqui fumando, mas eu tô bem, tá? Tá idético. É um prazer um quanto a outra. Vou fazer uma... Sem noção. Tem licença. É. Vou comparar... Tem licença. Vou desmagar. Vou comparar. Legal. Legal. Tchau, gente. Então é isso. Manda teu beijo. Dá um mensagem natalinha. Leva as pessoas. É. Feliz natal. Espero que todos morram. A gente não tem uma estimativa, mas não tem nada oficial. Deve chegar em torno de 25 capítulos, porque... Ah, eu tô cansada de falar isso. A exibição original... Ah, o roteiro original foram 35 capítulos, mas tá sendo compactada a novela. Então deve chegar a 25, se for ver até menos que isso. Ahn... Te falava um pouquinho do TV Chamadas com vocês. Tá? Que assim... Já que tive. Um pouco de TV agora, hein, gente? Tia, tô brincando. Não, é sério. Porque, tipo... A gente tem essa busca, né? Tipo... De divulgar, de trazer o trabalho da gente pra vocês. Cada vez que tem mais gente aqui pra assistir. Cada vez que tem mais gente assistindo e mostrando muito. Mas assim... É um trabalho difícil. A gente tá começando isso esses dias também. É um trabalho muito árduo. Muito difícil. Divulgação do trabalho da gente. São vários passos pra conseguir chegar onde a gente quer. Muito, muito. E assim... A gente tá dois anos no arco. Por que faz três anos. No mercado. E tá muito... Assim, é difícil. A divulgação é difícil. Então a gente busca, tipo... Sempre tentar divulgar. Procar parceria. Galera vir. A gente ajudar. A gente ser ajudado também. Um canal ajuda o outro. Sim, a gente tem muito isso no TV Chamada. Eles divulgam muito, assim. Muito do que a gente faz. Eles ajudam. A gente ajuda também. A gente trata essa divulgação. Porque é muito legal. E é importante. Ninguém começa nada do zero. E sozinho. Sem ajuda de ninguém. Você querer fazer... A gente ajuda todo mundo. Você querer fazer uma coisa assim. A gente tira leite de pedra. É impossível. Não dá. Então... É incrível, sabe? A gente adora. Porque ajuda muito. E a gente se sente muito feliz. E poder ajudar também. Porque chegou quando a gente menos esperava. E foi tipo um boom, sabe? Ou seja... Foi maravilhoso. E ajuda muito a gente. E a guia seguir o canal. Obrigadão, pai. Que fase minha. Enfim, é incrível, sabe? Ajudando muito, assim, na divulgação do nosso trabalho. Entendeu? Muito mesmo. Porque realmente é difícil. Mas o mal que eu falei pra ele. Uma hora ou outra a gente chega lá. Mesmo que demore. Mesmo que... Eu tô até hoje não chegando. Tempo. Exato mais dois anos. Trabalho de formiguinha. Mas... Dá certo, gente. A gente tem que pensar... Vocês ficam pensando negativo. E vale muito a pena. Ah, meu Deus. Vale a pena. Sabe? É o que eu falei. É o que eu falei. É o que eu falei, sabe? O que a gente tem hoje é bem mais do que a gente imaginou que ia ter. Antes era uma coisa nossa. Só pra gente. Só a gente via. Só a gente fazia. Só a gente tendia. Hoje é aberto pra quem quiser ver. É aberto pra quem quiser opinar. Criticar. Falar que gostou. Que não gostou. Então isso é bom. É uma troca. E ajuda muito a gente. Entendeu? A melhorar. A crescer mais. A amadurecer. Evoluir. Enfim. Então o filme chamado é incrível. Ajuda muito a gente. É assim. O nosso parceiro vai ser até ano que vem. Março. Depois de março. E a gente também vai... Eles vão reprisar a novela em março. Em a segunda temporada. Então fica espiapuada. Uma olhadinha. Eles estão reprisando a primeira temporada. Se você não viu ainda. Ah, não sabia. Então você tá saindo aqui agora. Então você vai lá assistir. Tá bom, meu anjo? Vai botar link aqui embaixo. Vai colocar tudo. Vai ter tudo aqui pra vocês. E o Mundo da TV também. Mundo da TV. Do Rogers, tá? Eu nunca sei se é Roger. É Rogério. Eu acho que é Rogers. Rogers Rogers. Sempre muda o acento. No hall, não é. Mas enfim. Aí vai tá aí. Vai tá tudo aí. Tá? Pra vocês. E é muito importante esse pessoal que valoriza a gente. Porque o trabalho... Vamos botar aqui um exemplo. Pra um capítulo vai... Do roteiro que a gente decora em casa. Até a renderização de um vídeo. Então é muito difícil. Toda produção é muito, muito difícil. Você converter os vídeos. Você editar. Um vídeo não dá certo. Você converter pra outra extensão. Essa extensão não dá certo. Meu computador vive dando pau. Dando alguma coisa. Tem pedras. Aí desliga sozinho. Cansei de ter projeto desligado sozinho. E aí é muito difícil. Cada passo é muito, muito complicado. As cenas, tudo. E aí vai chegar a hora... É. Não sei se a gente já falou aqui. É o Alfredo. O que aconteceu. É o Alfredo. Vou dar o trecho. Os capítulos, né? Ah, não. É. Fala pra você. Foi com você que aconteceu. O dedo pra comigo. Mas ficou contando esse post também. Então, na semana passada. Aconteceram coisas que eu achei que a novela ia acabar. Quer dizer, eu não achei que não ia acabar. É o modo de dizer. Mas eu achei que a gente tava até então perdidos. Por quê? Eu acabei sem querer excluindo, né? Uma pasta que tinha várias pastas. Com vídeo. Com conteúdo praticamente inteiro da novela. E aí eu não achei ele na lixeira. Eu não achei ele. Tava tudo excluído e eu tava perdido. Eu falei pra Liana. A gente ficou desesperado. Né? Tinha acontecido o negócio do celular. Mas eu consegui resolver. Mas depois veio o negócio do arquivo, né? E aí, esse problema aconteceu o quê? Eu comecei a procurar um monte de software que conseguia recuperar arquivo. Tentar pontos de restauração. De pontos de restauração eu não consegui fazer. Porque precisa estar definido pra você conseguir. E aí eu não consegui nada com os arquivos. Até que eu achei o Recuva, que é um programa da mesma marca. O programa que eu edito os capítulos. Que me ajudou a recuperar quase todos os vídeos. E aí eu fiz backup, fiz um monte de coisa. Consegui lá fazer umas gambiarras pra não perder o conteúdo da novela. O que eu conseguia fazer? Se o que acontecesse comigo ia ficar apagado mesmo. E ia ficar daquele jeito, acabou. Os capítulos, os diários. Tudo eu consegui. Praticamente tudo. Eu consegui recuperar. Eu acho que menos de 50 foi perdido. Bem menos de 50. E não satisfeito, o que aconteceu? Misteriosamente o roteiro inteiro da novela sumiu. Adaptado, muito direitinho. Música de tensão. Vou mostrar aqui agora. Na semana passada sumiu. Como é que a gente ia conseguir gravar e decorar os textos e tudo sem o roteiro digital? Porque a gente não tá mais usando o impresso. Então a gente tava perdido. Até que eu consegui também pela rede social azul. Não posso falar o nome? Não posso falar o nome? A mídia social, né? A mídia. Eu consegui recuperar. E aí esse susto passou. Mas na semana passada a gente ficou bem mal por isso. Foi complicadíssimo, gente. Foi uma loucura, assim. Foi uma semana porreta. Difícil. Muito, ó. Não dá em doido. Mas deu certo. No fim das contas a gente está com os... Você vê como é que a gente passa por isso e é difícil fazer as coisas. Que se fossem outras pessoas com menos cabeça. Porque assim, que um ajuda o outro. Porque se eu fosse sozinho, sabe? Mas tem coisas que não tem como ajudar, né? Um ajuda o outro porque eu digo assim, apoio, entendeu? Porque essas coisas acontecem. E você tem que ter uma ajuda. Não necessariamente numa questão material, em ajudar, gravar, enfim. Mas em tudo. Porque senão você enlouquece. Porque essas coisas que te acontecem, que te deixam pirado. Se você não tiver uma pessoa com você ali falando, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Calma. Tudo se laxo, tudo se dana, tá? Enfim. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do especial. Você é o primeiro. Tá. Minha mensagem de Natal pra vocês. Todo mundo, tá? Que assista. Everybody do channel. É o quê? Respeita seus pais. Não, é sério. Eu quero que vocês sejam muito felizes, tá? Um ótimo Natal pra vocês. Um ótimo Ano Novo. Boas festas pra vocês. E que Deus continue iluminando vocês. E que vocês continuem assistindo o canal. E sendo tão legais, tão pacientes com a gente. E esse carinho de vocês é o que mais motiva e deixa a gente feliz. Pra poder, sabe, correr atrás das coisas. Não desistir, né? E conseguir fazer cada vez mais dedicação, amor. E assim, a gente adora tudo isso. E é por isso que a gente faz. Além do nosso amor pelo canal, pela novela, por esse projeto. É por vocês que gostam tanto da gente. E é isso. Um beijo de Natal pra vocês. E um ótimo Ano Novo. Vai você? Eu espero que vocês... Vai, sem pressão. Vai, sem pressão. Eu quero que vocês sejam muito felizes. De nada. Nesse ano, nesse Natal também. Tá de novo. Vai. Eu não sei mais o que falar, cara. Eu quero que vocês sejam felizes. Começa de novo. Boas festas, tá? Sim, pressão. Vai na fé. Boas festas, tá? E continuando assistindo a descoberta. Porque vai acabar daqui a pouco. Fiquei triste. É isso, cara. Não é assim, não, cara. Vai acabar no final. Acabou agora. Sem semana já. Vai acabar já. Hoje é o último que vai. Acabou já. Me mata. Acabou. Morreu. Vai. Que loucura. Não precisava baixar. Tudo que eles falaram. Cala a boca, cara. Eu tô morrendo, cara. Tudo que eles falaram foi o que eu quero falar pra vocês. Não, não. É tudo pra vocês. E dizer que é muito bom fazer o que a gente faz, porque a gente faz de coração, é muito verdade, assim, que é difícil e que é complicado e que é complicado e que, assim, acontece muita coisa que deixa a gente mal, que deixa a gente desanimado, que deixa a gente triste, tem vontade nenhuma de continuar. Mas, no fim das contas, tem vocês. A gente sabe que tem pessoas que gostam de assistir, que perguntam quando aparece capítulo e a gente fica desesperada de trazer pra vocês, sempre que dá. É porque é correria mesmo. A gente tem uma vida, querendo ou não, todas as pessoas que trabalham com isso aqui, tem uma vida fora disso. Então, é muito difícil. Com certeza. Você conciliar, entendeu? Ele trabalha, eu tava estudando, agora talvez não, vai começar a trabalhar. Então, assim, é difícil. Mas a gente tem um propósito, a gente sempre tem um propósito desde o começo, que era trazer o melhor pra vocês. Mostrar pra todo mundo o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente escreveu, o que a gente montou, o que a gente criou, porque é muito nosso. Isso aqui, a descoberta de somos... É tudo nossa, na essência é a modelo. É claro, é aquilo ali que vocês veem. Verdade. Foi a gente que criou, foi a gente que fez, senão não tem nada assim de coisas de fora. Somos nós, entendeu? Pra vocês. E por vocês sempre. Sempre vai ser assim, que ela traz o melhor, pra vocês gostarem. Mulher com mulher só marisa. Sim, de mulher com mulher só marisa, gente. Mulher tá bom, homem, homem, mulher, criança. Sei lá. Enfim. É isso, gente. Um beijo. Feliz Natal. Feliz Natal. Um ótimo ano novo, tá? Obrigada por tudo. A gente faz assim, ó. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. E do canal direito também, porque a gente vai chamar os HD. É. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Aí a tela vai baixar, a gente vai estar conversando com o Jornal. É, vai, vamos ver. Mas eu falei com ele. Ah, eu também. A gente ia fazer isso. Tchau. Tchau.